Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta... Podcast. O Samba Pede Passagem. O Samba Pede Passagem. O Samba Pede Passagem. Eliana de Lima, a rainha do samba. Tudo bem, Eliana? Graças a Deus, firme e forte na luta sempre. Eliana de Lima. E feliz aqui do seu lado, hein, Moisés? Como é que surgiu esse Rainha do Samba? Rainha do Samba, se não me engano, que são tantas coisas que acontecem na nossa vida, foi em 90, quando eu gravei Estação do Amor com o Aldiniz, e a música fez um grande sucesso, e foi pela Band FM da época, e a Gleide Xavier, nessa época, começou a falar Rainha do Samba, Rainha do Samba, e aí ficou. Mas, São Paulo tem grandes rainhas aí, grandes cantoras. E cada uma tem o seu reinado, né? Sim. Diz uma coisa, essa gravação com o Mauro Diniz, como é que aconteceu? Saiu num disco, em CD, ou em, perdão, LP, saiu essa gravação? Sim, inclusive... E de quem é essa música? Dele mesmo? Essa música... Ele dele, Adilson Vitor? Não, 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 não. Meu Deus, me fugiu o nome do compostor agora. Como é que foi parar com você essa música e a participação dele? Os arranjos foram dele? Então, foi um convite do pessoal da rádio, a Gleides mostrou a música pra mim, e eu gostei muito, e aí eu conheci o Mauro no estúdio. Vai aproveitar já puxado aí. E aí gravamos, gravamos a música. Como é que é essa música? Lembra do... Não, tem um jeito de Bené Alves isso aí, né? Bené Alves, ô meu Deus do céu. Gente, olha, é uma coisa maluca que acontece com a gente. São tantos compositores, mesmo que ainda marcou muito a minha história essa música, porque, na realidade, a primeira música que eu gravei foi Sonhei e Acordei com Cléo Galante. Infelizmente, por esses tempos aqui, perdemos o Cléo Galante. Mas o primeiro sucesso da Eliana de Lima foi Estação do Amor, né? E eu fui muito feliz com essa música, o Mauro também. Por lembrando que o Bené Alves é o divulgador da Som Livre, né? Isso, está lá até hoje, né? Está lá até hoje, né? É o mais longevo divulgador, né? Grande Bené. E ele, na época, ele fazia o programa juntamente com a... Com a Gleides. Gleides Xavier, com a Gleides Xavier, na Bandeirantes, né? Foi Bandeirantes. A Estação do Amor do Bené abriu portas, né? Tanto pra mim, como pro Mauro Diniz. Fizemos história com essa música. Aliás, com essa música, desculpa, eu já comecei a fazer shows. Porque eu cantava nas quadras, né? E através da música Estação do Amor, eu já tinha começado a fazer as casas noturnas, indo pro interior de São Paulo. Foi quando o Gabu e o Marinheiro. Foi lá na Frecaneca, onde eu morava, e mostrou a música Desejo de Amor. Então, bem antes... O que era o desejo de amar mesmo, pra gente lembrar? Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar O grande sucesso dessa música é que, antes de lançar o CD, que na época era bolachão, São Paulo já conhecia. Eu cheguei a fazer até show no interior de São Paulo. Olha, eu quero a moça do Nudurere, a moça do Nudurere. Que virou um Nudurere, né? É, aí virou Nudurere. E aí eu fiquei conhecida, e aí quando o disco saiu, foi um grande sucesso, né? E no Rio de Janeiro, você teve alguma atuação assim no Rio de Janeiro? Olha, no Rio eu tive grandes vendagens de discos, desde a época do disco, para o CD. Mas o Rio de Janeiro é uma porta meio complicada do artista de São Paulo. Uma ilhazinha, né? É. Difícil da gente entrar ali, né? Mas eu tenho um grande público, tanto é que no YouTube, São Paulo é primeiro lugar, segundo lugar é Rio de Janeiro. Então, mas ao contrário do que acontece com São Paulo, que abriu as portas praticamente, né? Onde começa Zeca, Pagodinho, onde começa Fundo de Quintal, primeiro de tudo, Fundo de Quintal, naquele perraça brasileira, né? E você fez parte de tudo isso. Eu sempre falo, em todo lugar que eu vou, todas as pessoas que a gente começa a falar de samba, eu falo, não tem como falar do samba sem pronunciar Moisés da Rocha. Porque eu era da escola de samba, quando você fazia os eventos, e nós íamos, eu, o Rois, Tobias e toda a rapaziada, compositores, e o lindo daquela época é que você dava espaço para nós que estávamos começando, para os compositores, ganhando o cachê, viu, gente? Não era dar uma passadinha, que nem hoje virou uma moda, não era dar uma passadinha. Então, esses artistas, né? Fundo, Zeca Pagodinho, Almir Guiné, Pedrinho da Flor, todo mundo, Juvelina, Juvelina Perla Negra, Elaine Machado, todo mundo que veio para cá, veio para fazer o samba Pé de Passagem. Exatamente. Você tem muita importância. Lembrando, mesmo o Zaldinho da Cuica, em depoimento também para essa nossa série, ele lembrando, ele chefiava a caravana do samba Pé de Passagem, chefiava a banda, né? O Zaldinho rodando dois, três pandeiros, aquela coisa toda tal. Espetáculo do samba Pé de Passagem. Na caravana, chegou a entrar a Leci Brandão, chegou a entrar a Juvelina Perla Negra. Eu lembro a primeira vez que a Leci foi no samba Pé de Passagem, ela estava com uma roupa de larga, uma bermudinha de tênis. Ela sempre conta isso aí, uma bermudinha surrada, né? Nem lembro se era surrada. Ela que conta, ela que fala. Eu sei que ela estava toda esporte, tipo de bermudinha de larga, camiseta, tênis. E eu conheci ela nesse dia. E na caravana foi na estação rodoferroviária de Carapicuíba. Quando ela entra, quando lançou aquele disco amarelo dela, que ela fala, bem político, fazendo homenagem ao pessoal sem terra, ao professor, aquela coisa toda, papai vadiou, aquela coisa toda tal. O grande sucesso dela. Então, ela chega no show da caravana, quando ela abre a boca e começa a cantar, o povo sabia o disco dela. Inclusive, a gente vai estar juntos, né? no desfile da Terceiro Milênio. Terceiro Milênio. Que as mulheres estão sendo homenageadas, né? O lugar da mulher onde ela quiser. Perfeito. Com a Grazi Brasil puxando o Samirino. Eu fiz o ensaio técnico, gostei muito do desfile. E vai estar lá a Alessia sendo homenageada aí, o Bernadette, a Grazi Brasil, várias cantoras, pintoras, escritoras, enfim, né? Onde desfilar? O local. Na Terceiro Milênio, no Sambódromo. No Sambódromo. Isso. Essa escola está em ascensão e a gente acredita que ela vai subir, vai dar trabalho. Na escola do Milton Leite, né? E eu fiquei feliz porque eu levantei tantas bandeiras que uma mulher teria que puxar o Samirredo, que uma mulher conseguiria, podia, tinha talento para isso. E hoje eu vou desfilar numa escola que uma mulher vem puxando o Samirredo. Então, vamos saber, então, como é que é a sua história, então, início de carreira, o relacionamento com escolas de samba? Como é que você se desperta, assim, para a música e para o samba? Então, eu, com 18 anos de idade, fui conhecer a escola samba juntamente com o meu primo e foi à escola samba Cabeções de Vila Prudente. E na mesma avenida tinha a Príncipe Negro, né? Inclusive, na época, eram rivais. Rivais. E o Dom Marcos era puxador da Cabeções de Vila Prudente. E eu cheguei lá, tinha uma cantora chamada Silvia, que na época ela puxava a Cabeções de Vila Prudente. E eu vi aquela mulher tão linda cantando com a bateria e falei, nossa, é isso que eu quero para a minha vida. Porque eu já tinha dons, né? Artísticos, só que eu não sabia para onde que eu ia. E um dia, estendendo o tecido numa mesa, numa fábrica, comecei a trabalhar com 13 anos de idade. O meu patrão falou, você canta muito bonito, você vai ser cantora. Eu imagina! Não havia de nada. Não, você vai ser cantora, você tem que participar de um programa de televisão. E aí foi onde eu fui conhecer. A escola, gostei. Passou uma semana, fui lá pedir para cantar, deixaram eu cantar. Após três meses disso, o Rubão e Naor, da Príncipe Negro, me convidaram para defender o Samirredo. E de lá eu estou até hoje cantando o Sam. Cultura, divindades, tradições de um povo. E foi para a Avenida, já com o tema, essa coisa toda? Com três meses fui para a Avenida, muito inexperiente, que eu não conhecia, carnaval, minha família não deixava a gente ver na televisão o carnaval, olha, ignorância. Então, quando eu vi aquela multidão, eu fiquei assim, alucinada, apavorada, mas foi a primeira experiência. No ano seguinte, vim puxando a peruja, que estava no segundo grupo, subiu, mas aí a gente já ouvia se falar, não, tem que ir para uma escola maior, para você, para as pessoas te verem e tal. E eu fui em busca da oportunidade, fiquei dois anos na ala de compositor da Mostridade Alegre. Lá tinha o Portela, um dos maiores puxadores do Brasil. Passei um pouquinho pela Rosa de Ouro do Royce, Tobias da Lua e Pai. Portela tinha a voz parecida com a do João Nogueira. Essa era a minha... Parecia o João Nogueira na Brasília. A minha gangue, né? Tobias, Royce. E aí, coincidentemente, em 84, fui convidada para defender o Samba do Ideval Anselmo, que na minha concepção é o maior compositor do Samba desse país, para mim. E o Samba ganhou na minha voz, e a comunidade queria, porque queria eu, e dali para lá, graças a Deus... E passaram por Barroca? Então, a Barroca, eu defendi o Samba Heredo, do Toninho, eu cheguei a gravar, mas não pude puxar na avenida por ser mulher, né? Naquela época, eles não acreditavam nesse potencial. Mas foi... Acho que tudo que aconteceu na minha vida valeu. Também ganhei Samba na Imperador e tal, não me deixaram cantar. Aí, coincidentemente, teve um ano que eu disputei um Samba na Imperador, que era do Ideval, sempre Ideval, né? Na minha vida. O Samba ganhou. Aí eu fui atrás da Marcia Naya. Aí eu falei, Marcia, você não quer ir lá gravar o Samba e tal? A gente apresenta você para a escola. Aí ela puxou o Samba Heredo da Imperador naquele ano, se não me engano, foi 83. E eu continuei a minha trajetória e meu primeiro degrau da fama foi na escola de São Muniz do Perugio. Então, mas agora você está dizendo que tudo bem, que você plantou uma semente, praticamente, de protesto, né? Contra essa intolerância, né? Sim. Esse machismo, aquela coisa toda tal. Ainda tem muito, né? Mas, pessoal, as nossas continuam sofrendo quase pelo que temos ouvido nos depoimentos também. Você acha que continua ainda, né? Está muito para ser feito, então? Sim, tem muita coisa para lutar. A gente vê a luta da Grazi Brasil aí. E eu, nesse desfile que eu fiz com eles, um ensaio técnico, ela, graças a Deus, pegou o Samba no tom dela. O Samba é muito bom. e ela vai fazer uma grande apresentação. Mas tem muitas mulheres. Gente, eu fiquei olhando a Elisete Rosa no programa da Globo. É uma... É perfeição. Facilidade, né? Entendeu? Ela canta o que ela quiser. O que ela quiser. Entendeu? O lugar da mulher onde ela quiser. A Elisete Rosa canta o que ela quiser. E uma mulher dessa não teve um espaço, né? É no nosso mercado. Como tem grandes mulheres aqui, muitas cantoras. São Paulo hoje tem muitas cantoras aí na noite fazendo sucesso, fazendo shows. Mas a Elisete Rosa foi brilhante naquele programa da Globo. E a gente vê como o São Paulo poderia até ser uma puxadora de samba. Se ela assim quisesse, né? Fantástica, né? Fantástica. Uma grande cantora. E nós, como os profissionais da área, que estamos aí no samba há 41 anos só, a gente vê quantos talentos o São Paulo tem e que não teve uma grande oportunidade, né? A Elisete é uma senhora cantora. Agora, esse movimento, essas rodas de samba, pagodes, os pagodes comunidades, essa coisa toda e tal, há muita reclamação de machismo, de preconceito, né? Contra a mulher nas rodas. E o camarada pediu um tom, cada cantor faz outro tom, quando não ofende pessoalmente, né? E aí, o que você vai fazer aqui e tal? Então, mas aí vem a postura, né? Eu, dentro do Carnaval de São Paulo, nunca ninguém pôs o dedo na minha cara. E se eu não estava feliz, eu não estava feliz, né? Quando eu gravava um samba e rede, tinha que ser de acordo com o meu tom. O que ficava bem na minha voz. Porque não adianta você pegar um samba e rede, eu, mulher, gravar num tom de homem, eu vou tirar o brilho do samba, né? E as mulheres não têm que aceitar isso. Ó, meu tom é esse, é esse que eu vou cantar. Esteja feliz ou não. Porque isso aí é um pouco de preguiça musical. Porque, às vezes, o músico, ele pega o tom no tom do homem e, para transportar para a mulher, ele vai ter que escrever, né? Preguiça musical é, muitas vezes, incompetência também, né? Às vezes é competência e, às vezes, também é uma preguiça musical, né? E, infelizmente, quem está começando tem que sujeitar algumas coisas, né? Um capítulo que é muito falado que marcou história também foi você se preparando para interpretar o samba enredo e, de repente, a Bernadette estava contando, acho que você teve uma... Foi problema com dor de dente ou alguma coisa assim, ou... Além da gravidez, né? Que você estava aguardando, né? Não, eu achei que você ia até falar do Valtinho, né? Não. Quase sair na mão com ele. Então, como é que é essa história? Walter Guarilho, Valtinho do Peluche, né? Olha, você sabe que, infelizmente, santo de casa não faz milagres às vezes, né? E eu lutava muito para ser valorizada. Eu falava, poxa, eu tenho que vir ensaiar, eu tenho que fazer a roupa, toda semana eu tenho que estar no ensaio, eu preciso ter uma ajuda monetária, como é que vai fazer? E ele era irredutivo, ele achava que a gente não tinha que ter cachê e tal, não sei o quê. Mas ele, para a Peruche, ele foi o melhor presidente. História, história, né? Isso aí, da história da Peruche, foi o melhor presidente até hoje. Infelizmente, não conseguimos nenhum ali que fizesse o trabalho, porque, além de ele ser perucheando, ele tivesse que tirar do bolso, ele tirava. E os melhores momentos da Peruche, que eu me lembro, foi o Walter Guarilho presidente. Mas, em relação ao puxador de samba, ele tinha as restrições dele, né? E um dia ele me colocou, eu, contra a bateria, dentro do quartinho da bateria, e aí eu não aguentei, né? Comecei a xingar ele, ele saiu correndo para lá, quase saiu correndo atrás dele, e fui lá para fora. Você não me falta com respeito, não sei o quê. Aí depois ficou tudo bem, mas eu nunca fiquei com raiva dele, sabe? Era impossível, né? É, não dava ficar com raiva dele. Mas aí, quando foi, em 88, né? Aquele grande boom que eu cantei com o Jamelão, fui para a Avenida, e tem gente que não conhece a história, mas será que essa mulher cantou com o Jamelão? Gente, sim, eu cantei com o Jamelão, está lá no meu canal do YouTube, lá. E como é que foi essa... O Jamelão aceitou pacificamente... Então, o Valdir, você foi uma pessoa curiosa, sempre querendo trazer o melhor... Inovando sempre, né? Sempre inovando, e... Ele trouxe o Laíla, ele trouxe o Joãozinho 30, e trouxe o Jamelão, né? Eu sempre falo isso, que a presença do Joãozinho 30, Jamelão e Laíla em São Paulo, foi a transformação do Carnaval. Porque até então era tudo meio morno, mas depois que eles vieram para cá, mudou-se muito o Carnaval de São Paulo, e a gente se deve ao Volte ao Guarilho, o Volte ao Guarilho. E a gente se lembra muito bem das carretas descarregando, né? Alegorias, tudo no peru, vindas do Rio de Janeiro, na Beija-Flor, né? Sim, foi um Carnaval... Inclusive, tivemos o Joãozinho 30, num evento, que ele foi homenageado. Eu tenho até foto com ele da época. E o Jamelão foi o convite que o Walter fez para ele, ele aceitou, né? Porque o Valtinho, ele conseguia fazer, né? As pessoas gostarem dele, gostarem da peruja, isso era outra coisa que ele tinha de bom. E o Jamelão veio, o Ideval novamente fez um maravilhoso samba, para mim e para ele cantar. Não tive problema nenhum em questão de tom, chegamos a um acordo, gravamos, fizemos três ensaios e fomos para a Avenida numa baita de uma chuva, mas a escola fez uma grande apresentação e foi maravilhoso. Como é que era o samba? Uma palhinha... A totoba luaê... A totoba luaê... Vem, ó claridade, a peruja canta a liberdade. A totoba luaê... A totoba luaê... A totoba luaê... Vem, ó claridade, a peruja canta a liberdade. Vem, ó claridade... Vem, ó claridade... Vem, ó claridade... Espalhando o seu filho do mundo... Que maravilha... Esse bando tão profundo que despega no segundo quando alegra caminhar... Alô peruja... Tem que ver que o Jamelão não saía do restaurante do Manolo ali, né? Que era o Cordeiro, na brasa, né? Sim, sim, sim. Ali na frente da peruja, né? É, ao lado da peruja dele. Grandes momentos ali naquele restaurante. Eu passava muito lá, o nosso coral Resistência, Resistência Negra, ele saía para cantar, sempre passava lá, se passava lá para almoçar, qualquer coisa, ele estava sempre encostado no balcão, ficava no balcão, né? Ele e os elásticos dele... As pessoas perguntam, mas ele era uma pessoa difícil, gente? Às vezes, muitas coisas cansam, né? Na nossa caminhada, né? Ele, como profissional, nota mil. Eu não tive problema nenhum com ele. Foi bem tranquilo, bem suave, só que ele era extremamente profissional. Se ele estava ali para fazer o ensaio, ele não parava para tirar foto, para fazer outros tipos de coisas que muitas vezes a gente hoje faz, né? Mas ele não fazia. Mas foi um grande aprendizado para mim, foi uma experiência fantástica, né? Que eu carrego no meu currículo. Eu me lembro muito, eu olhava ele lá, ele sempre de pé, quietão, né? Eu olhava, também não. Aí um dia apareceu, eu estava fazendo a rádio, a rádio católica ali, perto do Limão ali, a rádio católica tem até hoje lá, tal, né? De repente aparece o divulgador com o Jamelão. Aí vai, conversa bem, entrevista, pá, 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 aquela coisa toda, tal, eu sei que ficamos amigos, já me deixou partitura dele, manuscrito, com letra, com tudo e tal, já viramos, não sei, tudo que você cisma, né? Ele é o número um do Brasil, com o puxador de samba. Não tem como você falar do carnaval se você não falar do Jamelão, né? É como São Paulo, como é que você vai falar do samba sem falar do Moisés da Rádio? Eu sempre afirmo isso, porque você é uma presença histórica importante, e as pessoas de hoje, que estão chegando hoje no samba, têm que saber para quem você deu as oportunidades. E foi para muita gente. O estágio do carnaval hoje, Helena de Lima, o que você acha, como é que está essa modernidade toda, com essa tecnologia toda? Nós falamos aqui da transformação, da modernização do carnaval, principalmente de São Paulo, através do Valtinho do Guarilho, do Peruche, né? E da escola de samba, unidos do Peruche, né? Como é que você vê as administrações de escola hoje, em relacionamento com a cultura, de fato? Então, apesar de toda essa modernização de escolas que a gente nem imaginava que ia ser do grupo especial, hoje estão aí fazendo grande sucesso e tal, porque trabalham direito também. Só que o carnaval, quando você fala de carnaval e você não vê um camisa verde e branco, uma nenê da Vila Matilde, o nis do Peruche, no grupo especial, parece que falta alguma coisa. Eu que acompanhei aquelas reuniões que tinha na UESP, né? Na época do seu nenê, na época do Tupia. Na Brigadeiro, né? Poxa, sabe? A gente... Cara, não dá para se conformar de ver que essas escolas hoje têm uma grande dificuldade, né? Em subir novamente e ocupar os seus lugares, né? Merecidos, né? É que o carnaval tomou vários rumos, né? Vários rumos financeiros, né? Então, fica difícil. Mas não é impossível, né? Mas eu acho que, de repente, houve aquela questão de comunidade, né? A comunidade do Peruche, a comunidade do Camisa, a comunidade da Vai Vai, essa coisa toda tal, aquele amor pelo trabalho e tal. Tudo bem que o sucesso financeiro, quem entra aplicando verba, aquela coisa toda de diversas fontes, né? Sim, sim. A gente sabe, não é isso, né? Sim, sim. Legais ou ilegais, não é isso? Isso dá um poderio para a escola e coloca mandatários também que muitas vezes não tem nada a ver com samba também, né? O cara utiliza a escola para diversos fins, né? Sim, mas a escola não tendo a condição, uma grande verba e uma condição financeira, como é que ela vai chegar lá? O carnaval cresceu demais. Você vê uma império da Casa Verde? Agora, o que me dá muito orgulho, eu como mulher, é ver a moça Dade Alegue passar a Rosas de Ouro, que são mulheres presidentes. É o que nos resta, é o que nos restou, né? Praticamente, né? Entendeu? E que são focadas, elas vivem para isso. Eu tiro o chapéu para essas mulheres. O segredo pode estar por aí, né? Pode ser. Opa, chegou, o camarada chegou agora, já está na janelinha, já virou presidente, é o bam-bam-bam, e no samba, e ele falou, alô, minha presidente, fulano de tal, alô, minha presidenta, fulano de tal. Nunca teve nada a ver com o samba, nunca teve nada com o carnaval, e não mostra mais a baiana, não mostra mais o diretor de bateria, não mostra mais o Zé Goverbe, que é tirá-la dos coroas, por exemplo, né? É verdade. Mexe aqui, tira ali, tira ele moderniza aqui, fulano ali, todo mundo diretor de aula, todo mundo de harmonia, né? Todo mundo... É, tem que ter uma história, né? Exatamente. Tem que ter uma história, você não vai ser um diretor de carnaval se você não tiver uma história. Você não pode pegar a presidência de uma escola samba só porque você tem simpatia pela escola. Você tem que conhecer, tem que gostar... Ter um amor, né? Ter um amor muito grande e ser focado. E respeito pelo pavilhão, né? Exatamente. Mas, quem sabe um dia essas escolas não voltam, né? Oswaldinho da Cuica, primeiro cidadão samba de São Paulo, já fala há muito tempo, não há retorno mais. E do jeito que as coisas estão indo... É, está difícil. Havia uma esperança, eu tinha muito uma esperança de que as escolas da UESP, por exemplo, são os grupos abaixo das escolas da Liga, por exemplo, né? Que seria uma maneira de resistência cultural das escolas de São Batal. Mas, na realidade, essas escolas estão lutando muito também para desfilar no Anhembi também, né? Então, vai ter que... Vai jogar... Se você não tiver grana a nível, né? Carnaval é luxo. É. Se tiver dinheiro, você não desfila. Depois que o visual virou quesito, né? Já tem o samba, né? Entendeu? Quando eu comecei, lá em meados de 1979, são só 41 anos, o compositor fazia um samba e redro, no máximo era 2, 3. Hoje, tem 10 para fazer um samba e redro. Gente, pelo amor de Deus. É um sindicato, né? E o pior, que você ouve o samba agora, daqui 3 meses, menos disso, você nem lembra... Quarta-feira de cinza já foi, já era. Como era o samba e redro. Porque gera outros interesses dentro da escola, né? Então, há quanto tempo a gente não tem um bom samba na avenida, gente? Isso não é só aqui em São Paulo, não. É no Rio e no Brasil inteiro. Então, assim, eles ficam com alguns interesses internos ali e chega na avenida, não é o melhor samba, a escola não canta, a escola não evolui. E cadê? Tanta riqueza, tanto luxo, se não tem nenhum samba pra aquele povo cantar. Visual, né? Visual. Eu fico olhando aquilo... Pra televisão, né? Imagina, na minha época era dois, não acho. Hoje tem que... E não é só em carnaval, não. É até em músicas, meio de ano, é 5, 6, 7. Gente, precisa de 7 pessoas pra fazer um samba? É impressionante, né? 7 pessoas, um Dão e um Deval. Né? Não é verdade? Era Deval e Zelão que fazia o samba era sempre um ou dois. Dois no máximo. Hoje é tudo um jogo de interesse, né, Moisés? E que, infelizmente, reflete no carnaval. Né? Diz uma coisa, e você pretende ainda, está nos seus planos ainda, voltar a ser intérprete de samba com o Dirijo de Abelão? Pra mim não dá mais. Pra mim não dá mais, porque esse ano, infelizmente, pintou um problema no meu joelho. Eu perdi toda a cartilagem do joelho direito. Tô vendo ainda se vou fazer uma cirurgia ou não. E, pra mim, essa fase já passou. Tem que vir as novas. Uma etapa de vida, né? Tem muitas mulheres aí que ajudam nas alas lá dos compositores, cantando na avenida. Essas mulheres têm que vir fazendo esse trabalho. Se assim derem a oportunidade a elas. Mas eu acho que eu fiquei 20 anos no carnaval, fiz a minha parte, né? O carnaval de São Paulo me ajudou, eu ajudei também o carnaval, porque um dos momentos mais lindos, não, são vários momentos que eu me recordo quando eu entrava na avenida era o povo me chamando. Eliana, Eliana, Eliana. Então, eles aguardavam a Peruche, a Leandro, mas aguardava a Eliana de Lima também. Então, isso foi muito lindo na minha vida, mas eu acho que é uma fase que já passou. Hoje eu venho só curtindo. Falamos do Peruche, né? Cidamos várias escolas, como Cabeções de Vila Prudente, né? Mas eu tenho uma passagem sua muito marcante também. Como é que foi essa sua ida que te marcou e marcou a gente também, marcou a história do samba-enredo, que foi sua ida para Itaquera, para Leandro Itaquera? A Leandro foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque eu vinha fazendo um trabalho na Peruche e o Valtinho não querendo me valorizar e eu crescendo no Carnaval e ele sendo redutível. E aí o Leandro fez uma proposta para mim, para Leandro. Eu aceitei. Eu fui a primeira puxadora de samba de São Paulo a ganhar um carro como cachê, que na época era o Monze, em 89, que era um carro bom para caramba. E aí depois disso, essa também foi uma bandeira que eu levantei. Aí depois disso, os puxadores vieram cobrando os seus cachinhos. Valorização. Porque as pessoas começaram a entender que era um trabalho. Era não, é um grande trabalho você se dedicar ali. Não que nem muitas escolas fazem, né? Contratam puxadores de fora, aí o cara chega aqui, faz dois, três ensaios, ganha aquela bolada de dinheiro. Às vezes nem é 100% na avenida, não é verdade? Mas os daqui, às vezes não conseguem nem receber esse cachê. Então, até nisso, eu fui importante também para o Carnaval de São Paulo. Eu tenho consciência disso. Fiquei, acho que, se não me engano, sete anos na Leandro. Uma comunidade que sempre me deu amor. Sempre fui muito bem recebida. Agradeço sempre nas minhas entrevistas a todas as comunidades por onde eu passei. Príncipe, Cabeçõe, Barroca, Imperador, Perúcho, Leandro, porque todas foram importantes na minha carreira. E foram momentos marcantes também lá na Leandro de Itaquera. É babalotinha de lá, não? Babalotinha. Como é que é? A Leci fala que a arquibancada estremeceu. Eu acabei de cantar aqui um pedaço do samba. Você tem um trecho aberto. Aí tem um pedaço que eu não cantei aqui, que era o refrão mais forte. E poeira, 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 vai levantar a poeira e geixar bangoleando todo o povo sem incender. Tô cantando baixinho porque no dia era bem mais alto. E poeira, 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 vai levantar a poeira e geixar bangoleando todo o povo sem incender. Foi assim uma loucura naquele carnaval, né? Há quem diga que esse samba balançou muito mais a Avenida do que o Mariana, né? Porque o Mariana foi o primeiro samba realmente que o povo cantou e que começaram a me conhecer. Mas tem muita gente que fala que o Babalotinha foi mais forte ainda. Muito marcante. Sim, porque eu já era conhecida também. E o samba por si só é um espetáculo, né? E a sua participação em música, em novela, na televisão, por exemplo? Então... Você marcou também. Eu só tive a oportunidade na Record que eu regravei a... Fizeram o remake da Dona Xepa e eu gravei o tema da Dona Xepa. Foi a primeira vez que eu gravei um tema de novela. Sabe que tem muita gente que pergunta isso? Eu já tive muitas músicas muito boas, né? Mas nunca tive a oportunidade das gravadoras na época bancarem a minha participação. Porque as pessoas acham que eles vão lá... Não, essa música é legal, vamos colocar na novela. a gente não é... Não é assim que funciona. Não era assim. Muito pelo contrário, né? Sempre, né? Pra você entrar com a música na novela, a gravadora tem que... Tem um trabalho todo em cima, né? É uma grana que tem que, né? Entrar. mas tive a oportunidade pela Record, né? Dona Xepa. Você pega certos compositores principalmente do Rio, né? Você nunca vê compositor de São Paulo com música em novela, por exemplo, né? É difícil. É, no Rio tá sempre um cara... Nossa, musiquinha é meio chinfri muitas vezes e tá lá na novela, né? É. Você que tá falando, né? Pra São Paulo... É o pai trocinador, né? O pessoal acha... É o pai trocinador, né? É. É assim, gente. São Paulo sempre encontrou uma certa dificuldade quando se trata de São Paulo e Rio de Janeiro. Entendeu? Eu não acompanhei todo aquele programa da Globo que a Elisete Rosa tava participando, mas ali não tinha ninguém melhor do que ela. Também acho. Entendeu? Eu não tinha ninguém melhor do que ela, mas, enfim, né? Fazer o quê, né? Eu vi depois um depoimento da Elisete, né? Fantástico funk, eu sou dela também, né? Eu lembro que eu sempre... Até eu... Não quis... Nunca votei ali, sabe? Eu já tô vendo o histórico de outras vezes. Tem gente melhor e eles acabam limando aquela rouba-rouba todo e vou apadrinhar aquela coisa toda, aquela encenação toda. E por acontecer nada. Eu não tô sabendo que não é nada disso aí, né? Eles já sabem. Então eu acho uma palhaçada uma malandragem, né? Uma malandragem que é bem característico de comunicação. Quando as pessoas perguntam pra mim o que eu acho desses realities, eu digo que o melhor programa pra você não ver calouros e sim ver grandes cantores sempre foi Serau Raul Gil. Meu amigo, ali não tem conversa. Ali você não sabe nem quem vai ganhar de tanta gente boa que tem. Aquele reality show vale a pena você assistir. Agora outros eu não assisto. E muitas vezes, eu me recuso muitas vezes, você olha até um cantor. Eu já vi numa série dessas também da própria Globo mesmo, né? Um garotinho gordinho cantando, né? Mas não tinha pinta de galã. E o outro galãzinho com cara de televisão, né? Aí foi o outro. Um garotinho cantando melhor do que o outro, cantando samba, inclusive, né? Melhor que o outro. Escolhe sempre o outro, né? Porque... E não inventa qualquer coisa lá, né? E às vezes aquele que ganhou, que deram oportunidade, não vai acontecer nada com ele. Exatamente. Porque também não tem uma continuidade, né? Exatamente. Não tem. Aquilo ali, enfim... É uma coisa ilusória. Agarra. A gente sabe que pra você gravar, que pra você fazer um DVD, que pra você entrar nas plataformas, é muito mais além do que isso. Muito mais. Não é? É uma coisa... Hoje, eu lamento muito, as plataformas digitais chegaram em 2014. E o pessoal da minha época, hoje eu tenho 60 anos, demorou muito pra acordar. Pra isso. Em 2015, se não me engano, eu participei do programa da Record Além do Peso. E o Gotino falava, Eliana, você tem que trabalhar na sua rede social. Você é muito devagar. e eu não sabia nem por onde eu ia, entendeu? E participou. Eu fiquei 60 dias com a cara ali na Record. Imagina eu. Pra você entrar em uma dificuldade, né? Sim. Pra mim, até hoje, né? Só que aí, na pandemia, eu falei, poxa, o que eu vou fazer, né, cara? Tenho que me reinventar, fazer alguma coisa. Exatamente. Olhei lá no meu canal do YouTube, tinha 1.500 inscritos. Falei, gente, todos esses anos de carreira, eu só tenho 1.500 inscritos. Porque é uma coisa que ninguém ligava. Ninguém ligava. Eu comecei em dezembro de 2020. Hoje, eu tô com quase 40 mil inscritos. Um ano e quatro meses de trabalho. Então, você imagina se eu tivesse começado em 2014. Não quero nem citar aqui a Anitta, né? Esses cantoras, por exemplo. Entendeu? Nem citar, né? Os métodos, né? Vamos pular. Eu só sei o seguinte, que é tão verdadeiro que nós temos um... Mesmo você não estando no streamings, as 50, 80 músicas mais tocadas, mas o nosso público é tão verdadeiro que nós colocamos, volta pra ela, um ano, 3 milhões de pessoas acessaram no volta pra ela. Há sete meses, colocamos desejo de amar um milhão e meio de pessoas. E são músicas já de décadas passadas, né? Músicas de 30 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, a gente sabe que a gente tem um público muito grande, Moisés. Tanto eu, como o Royce do Carvalho, como grandes cantores de São Paulo e do Brasil. Só que a gente não tem uma oportunidade. Porque pra você brigar com essa máquina de fazer dinheiro, só vou dar um exemplo, porque tem muita gente que pergunta, pô, por que você não volta pra mídia e tal? Gente, não é uma questão de você querer voltar. É uma questão de você ter condições. O artista hoje, pra ele lançar um trabalho, pra ele divulgar, porque a rádio é muito importante. Coitado daquele que acha que a rádio não, a rádio já era. Não! Pessoa acorda de manhã e ouve o quê? A rádio. Na hora do almoço ainda liga o carro. Vai dormir. Na rádio, né? Então a gente sabe que é um processo que vai muito dinheiro. Lembrando também que coisa do rádio, o rádio acabou, que vai chegar a televisão, não sei o que, então, a TV migrou para o rádio. Sim. Isso quando você vê hoje o rádio com o vídeo, a TV migrando para o rádio, que é o rádio e que a comunicação imediata é o rádio, né? Sim. E as TVs estão perdendo por quê? Não me lembro se foi há 10 ou 15 anos atrás que fui gravar um piloto do seu programa. Lembra disso? Lá no Zácaro. Né? Que chamaram, tiveram que chamar, estava você, o Zeca, não é isso? Isso. O Joban, o Maestro Joban, musicalmente e tal, tiveram que chamar, chamaram a rota, inclusive, do Tópio de Choque, porque o pessoal queria invadir. Tanto a gente queria entrar no Teatro Zácaro, na Bela Vista, teve que chamar a polícia para ele entrar. Naquela época, já era para você ter explorado o seu programa. Exatamente. Aí, não te deram a sua oportunidade. Só que a internet, hoje, hoje na internet, você fala o que você quiser. Se você quiser falar um palavrão, você fala. Eu, por educação, não vou falar. Você faz o que você quiser. E na televisão, ainda não se tem essa liberdade. Então, realmente, a televisão está perdendo para a internet. Tanto é que estão conjugando os programas e os atores, os, como é que é, os locutores, estão indo tudo para a TV, tudo para a internet, estão chamando influenciadores, na internet e jogar na TV. Para dar audiência. Não é, entendeu? Só que agora não tem mais jeito. Não dá para controlar mais. Eu, como sambista, sempre quis ver você tendo o seu programa, tendo o seu espaço e você contar a sua história e, através da sua história, as pessoas que gostam saber de tudo o que aconteceu nesses... Eu tenho 41 anos de samba, né? Então, hoje, você está tendo essa oportunidade. A televisão não te deu, mas a internet está te dando. Mas veja bem, a gente fala muito, até um bate-papo com o Zaldinho da Cura, que a gente lembrando, nas décadas de 70, 60, 70, na Gazeta, você tinha dois, três, quatro programas de samba, na Record, você tinha dois, três programas. Hoje, você não tem mais nada. Exatamente. Mais nada. Exatamente. Migraram para as novelas, de alta duração, né? Os realities, né? Isso, os realities. E o artista não tem como mostrar o trabalho dele, porque mesmo porque tem alguns lugares que você é jogo de carta marcada, né? A sua gravadora tem quantos artistas? Ah, tá, então esses artistas vão participar desse programa. E é sempre aquela... É sempre os mesmos. É cansativo. Eu não tenho saco para ver televisão. Eu vejo a minha Netflix ali, vendo minhas séries, meus filmes, programas musicais, vou entrar lá no YouTube, entendeu? Porque a gente cansa. Você cansa de ver sempre as mesmas atrações nos mesmos programas. E tem que ser aqueles, né? Que está entre os 50 mais tocado, que a gente já sabe. São os mesmos sempre, né? É os mesmos. É cansativo. E essa diferença também em questão do repertório que esse novo que é o chamado Pagodinho, que hoje estão milionários praticamente, né? Estão milionários que só mostram isso e o povo só conhece isso aí e só vai vender isso aí. São os mesmos duas, três, quatro pessoas que estão nos mesmos programas. Há uma cobrança muito grande da Helena de Lima fazer as Casas Noturnas. Gente, eu não era crooner nem antes, nem no carnaval. Antes de fazer show, eu não era crooner, porque meu sonho era sair do carnaval e ir direto para o disco na época e depois virou CD. Entendeu? Então, eu não nasci para subir no palco e cantar a música de todo mundo e não cantar as minhas. Não foi para isso que eu lutei. Então, se vocês estiverem esperando isso de mim, não vai acontecer. Eu posso sim, no final do meu show, relembrar alguma coisa que no máximo é duas, três músicas que não foi eu que gravei em respeito ao samba e porque as pessoas também gostam e eu também gosto. Mas o que acontece hoje? Os cantores de nome, eles viraram crooner, porque eles não sobem no palco para fazer as músicas deles, não sei por que razão, e cantam samba de todo mundo. Sem contar que alguns cantores, alguns grupos, estão meio que americanizando samba. Veja bem, a minha extensão de voz é uma coisa normal, que eu nasci com ela. mas tem música que não cabe você fazer isso. E os caras ficam enfeitando o pavão. Isso não é samba. Isso não é samba. Só que o povo não entende. Modinha, a meninada sai dançando, sai... Entendeu? A gente respeita fazer o quê? Só que já há muito tempo o samba está bem distante do que estão tocando aí. E você sabe disso porque você é radialista, você mesmo está te pronunciando, e é uma verdade. Cadê o samba? Mas hoje você vê, já ouvi um show na Praça da República, Edil Pacheco, essa coisa toda pela Secretaria de Cultura do município, aí um garoto chegou, olha, puxa vida, estou lá com Edil Pacheco, um dos maiorais da Bahia, aquela coisa toda, o nosso de São Paulo também, aquela coisa toda. Aí um garotinho, um garoto, falou assim, também eu tenho um grupo de samba também. Falei, legal rapaz, como é que é? O samba que você não está tocando, é samba, não, a gente hoje em dia tem que fazer um samba mais moderno, senão não dá público, senão a gente não vende, olha o molequinho chegando, chegou doutrinado, ele está doutrinado, essa é a doutrina. é o que eles compram. As TVs e mais internet também, primeiro, tem que ser uma garotada, segundo, que só ouvem determinados cantores que estão na mídia toda hora, que estão na TV, só aparece, vai se veste de mulher, vai se aquela papagaiada toda, que não tem sentido, Cara, o cara com vozeirão, mas é incrível. Então, o cara só ouve aquilo, isso é culpa, claro, dos meios de comunicação, o cara só ouve aquilo, então só dá aquilo. É, a moda é você colocar a música chiclete. Pois é, cola na hora, com uma boa aderência, com boa aderência. Só que esse chiclete também, pelo que eu percebo, dura três, quatro meses, daqui a pouco ninguém lembra. Mas faz outra, e faz outra, e faz outra. O Jabá, por exemplo, que está mais na moda do que nunca, o Jabá, por exemplo, você compra um horário dentro de uma emissora, ou de uma plataforma, ou qualquer coisa, toca aquilo vinte vezes por dia, é o que acontece com a música, diria a Inésita Barroso, Serta Nojo, né? Você pega um moderno, um garoto vestido de cowboy americano, entendeu, né? De chapéu, aquela coisa toda, só falta um trinta e oito na cinta. E tudo muito igual. Tudo igual, 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 e é o sucesso danado, né? Não que o jovem hoje, ele escolheu uma coisa rápida, não quer ler muito, então vai ficar burro a vida inteira. Não quer conversar muito, ele tem só o playlist dele, o cenderão não quer ouvir mais nada, tal, e expõe para tocar. quem não entende do mercado, fala, não, mas aquela dupla está ali, aquele cantor está ali, porque ele está fazendo o sucesso. Não, tudo corre um dinheiro por trás, que a gente sabe. Faz tempo, né? Faz tempo, né? Até lavagem de grana. É, é que nem as feiras, as feiras agropecuárias, o Brasil tem 365 dias no ano, samba, qual é a porcentagem do samba? 3%, olha lá, não tem, não tem porcentagem, é mais para o sertanejo, ou para tal estilo que está fazendo muito sucesso, tipo um funk, um funk melody, entendeu? E o samba, tem gente que fala, nossa, o samba está em alta, eu não estou vendo o samba em alta, o samba mesmo, eu não estou vendo em alta. ainda ontem, um amigo, dentista, até ele me falou, poxa, o Martinho da Vila sumiu, 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 sumiram com ele, não tem, vai tocar Martinho. Não tem espaço. Não tem espaço. Não tem espaço. O Zeca, porque é coisa do momento, o fenômeno é coisa do momento, coisa do momento, mesmo assim, você não vê ele toda hora na mídia, toda hora também não. Ele nem gosta. Ele nem vai, não vai, malandro velho, eu acho que falta mais programas de televisão, para o povo conhecer o trabalho das pessoas, ter oportunidade de escolher, sim, mas essa oportunidade de escolher vai ser difícil, porque a rádio só toca aquilo que ela recebe, então vai ser complicado. Quem é fã da Iliana de Lima, do Rocha, do Tobias, enfim, de quem canta, entendeu? Vai saber onde vai ter um show, vai entrar lá no YouTube, vai curtir a música, porque a gente está aí, a gente está aí, sempre plantando uma semente. Exatamente. Né? Eu venho aí, o ano passado eu lancei a música Quero de Novo, em dezembro, há poucos dias aí, há dois meses, lancei a música aí, eu e a Tereza Cristina, Resistência, do Aquiles Acostela, do Nobre, de outros parceiros, a gente está aí. Resistência, amigo, a gente está lutando aí para estar no mercado, né? Estou, mais duas músicas prontas aí para sair, gravei com a dona Ida lá do Salgueira, que é uma grande compositora, inclusive ela gravou também um samba com o Xande de Pilares, ela que fez o samba, ficou muito bem gravado, e a gente fez um clipe humilde dentro do estúdio para soltar aí nas plataformas aí no YouTube, daqui uns dias a gente vai lançar na semana do Carnaval. Estamos aí trabalhando. Como é que aquela história daquela lá, eu sou mais mulher, tal, não sei o quê, é do Xande de Pilares também, aquela música, que a... Sou mulher e tenho meu nome sem ter sobrenome, não morro de fome, sou mulher e sem esculacho, sou até mais amigo do que muito homem, sou mulher. E aí? Como é que nasceu essa música? Então, encontrei com o Xande do Corinthians, ele, o show era dele, e eu fiz uma participação no show dele, e aí no camarim trocamos o telefone, eu já tinha gravado com ele em 2007 um dos melhores discos que eu fiz com o Biravaí. Fantástico o Biravaí. É, maravilhoso. Eu fiz dois trabalhos maravilhosos com o Biravaí, como fiz três lindos também com o Jorge Amito também pela JWC, a gente não pode deixar de falar. Jota, WC. É, tem história. E aí ele, a gente se falou por telefone depois, ele falou, mas qual o tema? Eu falei, o tema eu quero que você escreva sobre a dona de casa, porque a dona de casa, por mais que ela faça, ela nunca tem valor, e se ela trabalha fora, ela trabalha duas vezes, porque tem que chegar, cuidar de filho, pôr roupa na máquina, fazer uma comida, e aquela correria toda. E fui falando as coisas pra ele, ele fez a música. Aí ele me ofereceu a parceria, eu falei, não, deixa quieto, eu não tava junto na hora que eu falei, mas eu passei as ideias, fui falando por telefone. E aí ele fez a música, eu demorei oito meses pra gravar a música. Recursos financeiros. E aí, quando eu consegui entrar no estúdio Colércio da Costa, fui lá, gravei no dia que eu tava pondo a voz, me avisaram que tinha uma outra cantora na internet cantando essa música. Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Então, uma situação constrangedora, né? Tanto pra mim como pra ela. É que é assim, ela foi pro estúdio gravar a música pra mandar pra mim. Só que nunca chegou pra mim com a voz dela. E como eu demorei oito meses pra gravar a música, eles deram uma força pra ela e ela saiu com a música. Só que eu não sabia. só que lá na plataforma tá lá a Helena de Lima, dona da casa e tal. Ficou uma situação constrangedora, mas acredito que não foi de maldade por nenhuma parte, entendeu? Eu tô até contando isso aqui agora porque você me perguntou porque você já sabe da história, né? Mas alguém passou pra ela a música, né? Então, alguém passou. Ela foi, gravou no estúdio pra mandar pra mim. Como eu demorei muito pra gravar, soltaram. Isso, não foi o técnico de som que passou? Não, não foi. Mas isso aí já... Botar a culpa em alguém, né? Isso aí já é, pra mim já é passado, tá lá na plataforma de Helena de Lima, dona da casa. Ela também tem o clipe dela lá no YouTube e vamos que vamos. E ela é uma grande intérpreta também, grande cantora, né? Grande cantora, né? Elayne Machado. Veio lá, veio com o Zeca Pagodinho, jovelhinho, raça brasileira, né? Eu lembro disso, eu lembro. Ela lembra de Minna Perújo também, porque eles foram fazer show lá e depois de tudo isso a gente conversou por telefone, tá tudo bem. Esse Orlando das Tintas sempre carregando, né? Raça brasileira e tal. Nossa, esse Orlando, cara! Faleceu recentemente, foi fora do Combinado aí também. Nossa! Lá em Campinas, né? Esse Orlando foi uma peça-chave também, né? Essa-chave, fundamental. Ajudou todos eles. Foi ele que me fez, eu fazia o programa diariamente na USP e um dia, ao sábado, eu deixava gravado, né? Sábado e domingo, eu deixava gravado. Eu ia todo dia, todo dia, né? Eu ia gravar sábado e domingo. Depois ele me fez ir lá num sábado, mas é, vamos lá no sábado, vamos lá ao vivo, ao vivo no sábado, tal. Foi lá no sábado, não é meu dia de ir lá na USP, né? O fechado é sábado, tal, não sei o quê. Depois ele me fez ir lá, chego lá no estúdio, tinha um estúdio grande lá na USP, você lembra, né, tal, né? Microfone de girafa, né? Aquela coisa toda, tal, uma mesa cumpridona, tal. Tá em volta, assim, todo mundo, tá o Zeca de magrinho, com o rostinho chupado, né? É, bem magrinho, é. Triste, dando pro chão, jovelina de sandália baiana, você não fezão, né? Exatamente, é. Era raça brasileira, a equipe todinha, tal. O Orlando trouxe o pessoal, foi lá, acompanhou, levou, tal. E o Orlando, até recentemente, ele virou compadre do Zeca, do Zeca, porque o Zeca, ele conta sempre, ele veio pra cá, pra ficar, acho, uns dois, três meses, ficou aqui três, quatro, cinco anos, só que quando se casou, ele voltou pro Rio. Aí eu falei, e você, Zeca, pela barra funda ali, tudo no camisa, né? Barra funda ali, putz, o que eu baguncei nessa barra funda, viu? Você tá ali, ficou no hotel, na Lopes Oliveira, tem um hotel Cisne ali, cava ele, o Raça Brasileira, tudo ali, o seu Orlando, bancando tudo, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, das tintas, né? Viraram compadres. Ele ajudou muito. Nossa, todo mundo. Até recentemente, toda gravação do Zeca vinha autografada do Zeca, pra mim, o senhor Orlando, que trazia. Olha que legal. Porque ele ficava muito do compadre dele, no Enxerém, ou na Barra, né? E quando ele veio pra São Paulo, ia pra Campinas, na casa do Orlando, lá. Olha que legal. Então, coisa assim, mas que foi muito benéfico para o samba de São Paulo, para o programa de São Pedro Passagem. Nossa, lembro disso. E o Zeca, com a humildade dele de sempre, né? Passava no Jotabém, tudo quanto é buraco, tinha samba, ele tava, né? Tocando cavaquinho, versando, aquela coisa toda. Cheguei a fazer show com o Zeca, lá em Santos, com a Peruche. E a caravana do São Pedro Passagem, da qual ele participava? Lembra ele, a jovelina? Sim, todos eles. Praia Grande, lá, fazendo show. Época muito boa. Nossa, cadê o Zeca? Cadê o Zeca? Cadê o Zeca? Ele tava num boteco lá, ele, a jovelina, com um copo de cachaça. Foi a hora de entrar. A cervejinha dele. O Zeca é maravilhoso. Muito maravilhoso. Você continua simples e humilde até hoje, né? E o que ele faz pra criançada lá, né? Maravilha. Rio de Janeiro, ajudando e tal. Helena de Lima. Oi, meu amor. Projetos na atualidade? O que você anda? Sei que você tá criando, só falando mesmo na valorização da mulher, na abertura de espaços, que você tem muita responsabilidade por ter lançado essa semente também. E a gente sempre seguiu esses teus passos nesse sentido, principalmente. E você tem um planejamento, você tá fazendo umas coisas aí? Então, eu comecei a fazer um pagode lá no cantinho da Iara Rocha. Vai ser uma vez por mês. Encontro de Rainhas. Esse nome, eu que escolhi, mas não é só eu e a Iara, não. É pra trazer todas as cantoras de São Paulo. A gente quer fazer um ponte ali, né? E uma vez por mês levar uma cantora de São Paulo, apresentar ela ao público. Essa é a nossa meta. E, tirando isso, que é uma coisa bem importante pra mim e pra Iara, que as pessoas receberam, a resposta foi muito boa pelo primeiro que teve no dia 27 de março. Abriu ou março? Março. 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 É só entrar lá no Instagram, que vai estar lá tudo certinho, dia, local, hora. E continuando gravando as minhas músicas no estúdio, praticamente já estão prontas. Teve uma que você até tocou no seu programa. E é continuar lutando e cantando sempre. Não importa o movimento que esteja em alta. O samba está sempre presente. E nós somos brasileiros, não desistimos nunca. E nunca desistiremos. Estamos aí na luta. Relembrando aí suas andanças pelo mundo do samba, né? E aquela banda, você teve uma banda própria, né? Com o Faete e tal. O Faete, né? Aquela coisa toda e tal. Você se relaciona com esse pessoal ainda? Então, o Faete faz os shows dele, né? Como grande compositor. Virou cantor, né? Sim. É cantor, também faz as coisas dele. De vez em quando me acompanha. O Laércio da Costa cresceu muito. É um grande produtor. Dono de estúdio. Ganhou o Grammy agora esse ano que passou, graças a Deus. Todos os músicos bons daquela época estão com bandas, né? Trabalhando com os cantores. E eu montei uma nova banda. Eu sempre coloco samba por inteiro, que é o nome da minha banda. quando faço show com banda é esses músicos que eu levo. A banda samba por inteiro. Mas, graças a Deus, os grandes bons músicos que começaram com a Eliana de Lima estão todos bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Você fala uma coisa também que sobre as casas noturnas, não se é cruno de casa noturna, mas eventos, por exemplo, o seu show, por exemplo, para as casas, não vou falar nem casas noturnas, mas espaços que tem com dificuldade... Está difícil hoje, Moisés. Está difícil. Por quê? Está difícil porque você não... Eles não querem contratar você com a sua banda, né? Aí você chega no local, tem o grupo da casa. O grupo da casa não está acostumado a te acompanhar. Então, ele não é obrigado a entender as convenções aonde acaba, aonde termina da sua música. Então, o artista, ele sai perdendo. O artista, ele precisa de ter uma sustentação atrás dele. E aqui em São Paulo, é difícil. Você não consegue fazer. Você não consegue fazer. Eles querem que você dá uma passadinha lá, faz um pagode lá, entendeu? E não dá para você levar a banda. Então, isso dificulta muito o nosso trabalho. Não é só a Iliana, não. Tem vários cantores aí que não estão tendo condições de levar a banda para fazer o show. A desculpa é que a casa não comporte o seu cachê. E a gente sabe que não é isso, né? Mas é aquele jeitinho brasileiro. Eu não quero dividir o seu cachê, né? Não. Então, não dá, né? Complicado. Uma grande solução, talvez, não sei se você já pensou nisso, seriam as leis de incentivo, por exemplo, que têm surgido, como os PROACs da vida, as leis até... A Prefeitura tem lançado bastantes projetos e tal. Você já tentou procurar isso aí? Então, eu fiz uma casa de cultura. Eu fiz uma casa de cultura em dezembro, fiz outra agora em fevereiro, no Carnaval. Então, esses espaços são maravilhosos, porque dá condições... Sesc. Sim. Esses espaços dão oportunidade do artista levar a sua banda, fazer um ótimo show, né? Profissional, né? Mas não é também tão simples assim entrar nesses esquemas, né? Entendeu? Mas, de vez em quando, aparece um negócio bom aí. É, porque o... Na pandemia, por exemplo, foi muito difícil para todos nós, né? No geral. E... E a gente não teve nessas aberturas. Eu fiz uma live com o Sesc e fiz uma casa de cultura com banda, mas não tinha ninguém. Era só eu, a banda, o técnico e o cara que filmava. com todos os cuidados. Devido aos cuidados, né? Mas poderia ter tido mais, né? Eu sei de histórias de músicos que venderam instrumentos de 15, 20 mil reais para poder pagar o aluguel, né? Para poder sobreviver, né? Então, essa ajuda deveria ter vindo mesmo, era na pandemia. A lei Aldir Blanc, por exemplo, que saiu, que agora está para sair a lei Aldir Blanc 2, né? Entendeu? Não é fácil também entrar, né? Mas é isso aí. Tem que continuar lutando. Existem os caminhos, é claro. Existem os caminhos, então. Vamos buscar esses caminhos. Fala com a Lígia Fernandes. Vou conversar com a Lígia Fernandes. Lígia, é com você que eu vou falar. Um absurdo que está acontecendo na Prefeitura de São Paulo também, apesar do falatório todo de abertura para o samba, fomento ao samba, do forró, aquela coisa toda. Existem alguns vereadores interessados, sim, mas parece que por parte da administração pública de São Paulo, os caras estão falando agora em privatizar as casas de cultura, por exemplo. É um conjunto de espaços muito grande, muito importante, fundamental até para abrigar o desenvolvimento do trabalho, inclusive. E querem tudo. Vão privatizando tudo, privatizando, vai cair nas mãos de poucas pessoas e direcionadas, como a gente já sabe, não para o interesse público maior. Há um movimento sendo um movimento, há um movimento lutando contra isso aí. Sim, a gente encontra dificuldade para fazer um SESC, se privatizar, só Deus para ajudar nas mãos de quem vai cair. Porque a gente sabe que todo movimento tem uma máfia, mas a gente tem que falar assim, é a realidade. e o artista de São Paulo precisa desses espaços, de uma casa de cultura, do SESC, aniversário de São Paulo. Dos céus da vida. Dos céus, porque eu acho uma coisa impressionante. Nós temos grandes escolas de samba, grandes pesquisadores de samba, sem contar os artistas de São Paulo, grupos, cantores. Aniversário de São Paulo, por exemplo, vem pessoas de todo o Brasil. Ou do exterior, ou do exterior. E cadê o pessoal de São Paulo, gente? Tem muita gente bamba, tem muita gente boa aqui, entende? E a gente sente falta disso. Por isso que eu falo, em todo setor tem as suas prioridades. No período, no período de administração, Marta Suplicy, por exemplo, dia do samba, aniversário de São Paulo, tinha sempre o pessoal de São Paulo escalado e tal. Lá atrás, nos tempos da Irundina, então, todos os bairros tinham uma rua de samba, um espaço de lazer e tal. Isso faz falta. Aí foram cortando, cortando, cortando. Isso foi de uns 20 anos para cá. Exatamente. Eu lembro que eu fazia grandes eventos com você. Nossa, direto, direto. Era muita coisa que a gente fazia. Todo local tinha. Essas portas têm que se abrir para a gente porque a gente precisa, gente. Porque se você não está entre os 80 mais tocados, vai ficando mais difícil para a gente. Não é verdade? E a gente tem que lutar para preservar e se reabrir isso aí. Por isso que eu estou aqui com você. Você é a nossa voz para lutar pelo samba, pelo artista de São Paulo, como você sempre fez desde lá de trás, quando eu comecei. Há 40 anos atrás. Estamos juntos. Em termos internacionais, você teve alguma oportunidade? Então, eu não gosto de falar as coisas antes de acontecer, não, mas nesse momento agora estão cotando aí para mim fazer uma turnê aí. Tomara Deus que dê tudo certo. Não precisa falar em detalhes, local, que vou... É, não vou falar, porque quando você fala uma coisa... Quando você fala uma coisa antes de acontecer, misericórdia. Sem contar aqueles que falam, mas como ela vai se eu não fui ainda, né? Não é verdade? Então, está sendo cotado aí. Vamos ver o que a gente faz aí. Demorou, né? De turnê, demorou. Teve Eliana de Lima na Austrália, cover. Eliana de Lima em Portugal. Cover. É, cover. E essa... É outro negócio que é difícil de você entrar, rapaz. Entendeu? É outra mafiazinha que é difícil de você... Mas não tem problema, a gente está aí na hora certa, Deus manda a gente para lá. Por quê? Interessante, gente com muito menos sucesso que você, já foi para o Japão duas, três, quatro vezes. Já. foi para a Suíça, foi para a Suécia, foi para não sei aonde, como é que chama aquele festival lá de... Não sei se faz internacionais, né? Na Suécia, na Suíça, né? Sim, eu conheço vários aí que faz turnê para lá e para cá. Ah, o Neguinho mesmo, que é o nosso grande Neguinho da Briga Flora, que tem o maior respeito pelo trabalho dele, um dos maiores cantores desse país aí, puxador de samba. Ele todo ano vai para lá, para os Estados Unidos fazer turnê. Que bênção, né? Tem gente aí... Eu conheci agora um camarada de uma rádio, tem 400 mil assinantes à rádio dele, né? Lá nos Estados Unidos, já é do Brasil. E está aí até para fazer uma entrevista, ele me entrevistando, né? Que bacana. Já faz uma ponte para nós. Claro, exatamente, não, é esse interesse mesmo. Interesse, porque tem muita gente curtindo, muitas rádios lá fazendo, tem vários, né? Rádios brasileiros já fazendo programas lá. E você sabe que o YouTube aponta Estados Unidos e Japão para mim nos lugares que tocam mais as minhas músicas. Geral com samba, né? E para quem não sabe, para quem não sabe, que nem eu sabia, fiquei sabendo no final do ano passado, Eliana de Lima está em todas as plataformas do mundo onde eu nem imaginava estar eu lá cantando Volta para Ela, Desejo de Amar e outras mais. Impressionante, amigo. Se a gente recebesse por tudo que toca no mundo inteiro, meu Deus do céu. Mas agora tem um caso sério porque esse pessoal lá fora eles pagam direito os direitos autorais, né? Sim. É que caem nas mãos estranhas e que não chegam nunca até Inclusive tem muitos compositores do Brasil que editam agora lá fora. Exatamente. Porque o dinheiro é melhor. Tem um amigo do Rio de Janeiro, Wesley Nogue. Wesley Nogue ele saiu daqui da Zona Sul de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro e editou lá fora. Já está fazendo eventos aí, é samba. Essa questão da plataforma eu acho que o artista ele não tem capacidade para resolver isso sozinho. ele tem que ter uma empresa ele tem que ter pessoas para correr atrás do prejuízo. Mas são as editoras, né? Entendeu? É, mais ou menos. As editoras que vão pegar esse que no fundo repassam tudo para a editora editora que vai atrás do seu com o registro tudo que tem está tocando já está sendo registrado lá execução o autor É, mas é uma coisa meio complexa, viu? É complexa, mas tem que ter alguém que seja honesto que você tem que cobrar de alguém. Exatamente. Ou colocar nas mãos... Minha música está tocando lá na rádio do Irã. Está lá na plataforma do Irã. Está lá na Itália. Está lá não sei aonde. Como é que eu faço para receber isso? Estar nas mãos das pessoas competentes e comprometidas com a verdade, né? O compositor brasileiro e o artista... Isso é antigo, né? Isso é antigo. O compositor e o cantor brasileiro ele não entende ainda muito bem a questão das plataformas digitais. Eu entendo muito pouco e ainda estou aprendendo. Tem que aprender muito. Agora, só que a gente tem que aprender com quem trabalhar também, né? Sim. Porque se você já não recebia quando tocava no Brasil imagina no Irã. Né? Entendeu? Não fala árabe. Não fala... Aí é uma coisa que depende de várias situações. Uma organização. Uma organização comercial. Quando você gravou... O que o artista não entende é o seguinte. Quando nós gravamos nossos LPs e CDs não existia plataforma. Então, tudo que foi assinado de 2014 pra lá não tem valor para as plataformas, gente. Então, nós podemos exigir. Nós temos que... Não tem valor, não. É uma outra coisa na nossa vida. Então, o que foi pra trás ficou pra trás. Não é contabilizado. Exatamente. Então, assim, de 2014 pra cá todo o material foi colocado meu nas plataformas, eu teria que assinar um contrato novamente com as gravadoras. E elas teriam que me repassar uma porcentagem. Entendeu? Por todas as gravadoras por onde eu passei. E assim é com todos os artistas. Helena de Lima, você nas plataformas, aí nesse mundo virtual, tal, como é que te encontro lá, como é que tá o seu nome lá? Olha, Eliana, eu lancei agora um disco em dezembro, lancei não, colocamos um disco nas plataformas, Sentimento de Mulher, tá indo super bem, já tem, já tava quase 150 mil ouvintes, né, por mês com esse trabalho aí, eu convido as pessoas a entrar lá, Sentimento de Mulher. agora a minha obra de 41 anos de carreira, meus sambas de enredo, as minhas participações, tem gente que nem sabe que eu tive o prazer e a emoção de cantar com o Jair Rodrigues. Foi um dos maiores momentos da minha carreira. No dia, eu não consegui falar nem o nome dele na gravação, porque eu sou brincalhone assim, mas tem o meu lado tímido, né? E eu não tava acreditando que eu tava cantando com esse homem nesse dia. Então tem Eliana de Lima que eu gravei um popurri juntamente com o Jair Rodrigues. que tá lá no meu canal do YouTube. Se você quer conhecer a minha história, ouvir as minhas músicas, não só aquelas que tocaram na rádio, mas aquelas que não tocaram, acessa a Eliana de Lima no canal do YouTube Eliana de Lima Oficial. Instagram Eliana de Lima Cantora. Pra saber o que tá acontecendo com a minha vida. E é isso. Contato para shows, pode passar agora. Opa! É São Paulo 011, 9 na frente, 9715-3656, falar com o Marcos. Repita. 9 na frente, 9715-3656. Me leve pra sua cidade. Que alegria estar com você aqui. Muito obrigado por sua presença. e parabéns por esse espaço maravilhoso, né? Que o sambista brasileiro, e principalmente de São Paulo, tá muito feliz com isso. Obrigada por tudo que você fez, tanto pelo Eliana de Lima, como por vários artistas do samba do Brasil, não só de São Paulo. E tamo junto. Valeu. Obrigada. Ajudar quem tem talento, quem tem valor, é fácil, fácil, fácil. Obrigada, querendo sempre ser pai de filho ou filha bonita. Obrigada. Podcast, o Samba Pede Passagem. Realização, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Samba Pede Passagem. Pede Passagem. Erologia Criativa. feldce Rangland, Nicolai Criativa. Forçaぁ Pede Passagem. I voy угoljam... ... ... ... Obrigado.